E de dentro da Vasco, essa é a quadrilha jacaré, o ponte do trem bala Aqui na Vasco, tem que, tem que respeitar Vocês estão curtindo, baixa do CD, Tojo Jacar Valeu Fred, valeu Timini, é tudo nosso, valeu 2B, valeu SB, CH, Coroa, tá? Ae, valeu Bompinho, é tudo nosso, coração de pedra, é a Vasco E de dentro da Vila, é a quadrilha jacaré, o pai de Oxo, Jacar Valeu, valeu, valeu Fred, 17,7 e meia gol Valeu, valeu, valeu Fred, mas o jacaré Mulher que tá demais, o cara tá vencendo É a Vasco e o futebol, e de dentro da Vasco Essa é a quadrilha jacaré, o ponte do trem bala Aqui na Vasco, o pai de Oxo, Jacar Valeu, valeu Fred, valeu Timini, é tudo nosso, valeu 2B, valeu SB, CH, Coroa, tá? Ae, valeu Bompinho, é tudo nosso, coração de pedra, é a Vasco Onde o futebol, é o jacaré, o jacaré, o jacaré, o ponte do menino A quadrilha jacaré, é o ponte do trem bala Valeu, valeu, valeu Fred, 17,7 e meia gol Valeu, valeu, valeu Fred, mas o jacaré Mulher que tá demais, o esculacha na troca de tiro É a Vasco e o futebol